A Mãe Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A Mãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A Mãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A Mãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá O patinho foi passear Além das montanhas para brincar A Mãe gritou Quá, 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 quá Mas Mãe patinho voltou de lá Poxa Poxa, a Mãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A Mãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira A Mãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá A Mãe gritou 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 A Mãe gritou